Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? É o Leuton 011, o bruxo de Itacoa. Soca fofa é o caralho, sem dó dessa cinderela, eu vou fuder a chota dela e dando suco na costela. Não, 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 curo, sem falar de suco na costela que tem gente se atacando, entendeu? Faz uma mais light. Sem suco na costela? Pode pá, pode pá. Que se foda? Eu vou comer essa donzela e dando suco na costela, eu vou comer essa donzela de lado de quatro na caminha dela, vou dando tapinha na xereca dela. Então toma que toma, só cura a costela. Cura a costela, só cura a costela. Dando suco na costela, eu vou comer essa donzela e vou comer essa donzela de lado de quatro na caminha dela, vou dando tapinha na xereca dela. Então toma que toma, só cura a costela. Cura a costela, só cura a costela. É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa.